Fala galera da Goldside, eu sou a Thais e eu vou levar vocês para conhecer um outro lado da República Dominicana. Bem diferente dos resorts de Punta Cana, nós vamos conhecer uma região que é cheia de natureza, de aventura e cultura dessa belíssima ilha que fica na região do Caribe. Nós vamos passar por Santo Domingo, Porto Plata, Samaná e outros lugares incríveis que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Em Porto Plata, na costa norte da ilha, existe uma das atrações mais legais da República Dominicana. São os 27 Charcos de Damaragua, são quedas de água que percorrem um rio de coloração azulada, em que você salta, escorrega, escala e se diverte muito durante todo o trajeto. Um dos lugares mais famosos no país para a prática de esportes aquáticos é a Vila de Cabaret, que fica em Porto Plata. A paisagem das praias são repletas de velas, pipas e pranchas. E se você gosta de mergulho com um cilindro ou livre, a Praia de Sossu é uma ótima pedida para ver peixes e corais próximos à costa. Em Samaná, o coração do ecoturismo da República Dominicana, está o belíssimo Salto de Limão. Uma cachoeira de mais de 40 metros e um paredão cheio de musgos, que forma um desenho único. Da Baía de Samaná, partem os passeios para o Parque Nacional Los Haitises. Uma gigantesca área de 1.600 metros quadrados de formações rochosas, que se projetam fora da área. Entre elas existem mangues, rios e cavernas ou ponteiros rupestres dos povos tainos, habitantes nativos da região. Para saber mais da República Dominicana e detalhes dessa viagem, garanta já a nova edição da Go Outside. Música Música